Olha, essa praça foi palco de acontecimentos importantes para a história do DF, para a história de Brasília e para a história de Planaltina. A preocupação era constante. E até hoje, todos os moradores de Planaltina que estão nessa situação, a maioria, hoje, que deve ter uns 90% das populações, não deve ter documento. Meu avô faleceu 50 anos depois de mudar para casa, sem fazer o registro da casa dele. A ação de uso campeão nada mais era do que consagrar essa propriedade a quem ocupa a terra produtivamente, ocupa o imóvel produtivamente, sem restrições por parte de quem quer que seja. E era exatamente o caso de Planaltina. Planaltina